Fala galera, pessoal curte o canal Dicas de Pescas, hoje trago mais uma dica muito legal para vocês aí, tá? A gente vai fazer um nó, que é uma ramificação do nó rapala, confere aí. Bom galera, o pessoal tem me mandado vários e-mails aí perguntando, pedindo para olhar de novo como é que faz o nó rapala, né? Tem as vezes uma complicação aí de a gente fazer, quando acaba o snap, tem que fazer o nó rapala. Mas tem uma ramificação muito legal aí que vocês vão gostar e muito, que ele é bem rápido e bem fácil, então, e outra, não vai precisar cortar linha, tem mais esse detalhe. Então dá uma olhadinha aqui no detalhe que eu vou mostrar para vocês. Com a ajuda de uma corda aqui galera, e também esse gancho para facilitar aqui, vamos fazer de conta aqui que esse aqui é o nosso fluorocarbono e isso aqui é a nossa isca artificial, tá? O que vocês vão fazer? Bom, você vai passar aqui pelo olhar da linha, da isca na hora lá, tá? Faz isso aqui, tá? Uma parte você segura, essa aqui é a ponta, você segura. Simplesmente você vai pegar, afastar um pouquinho aqui, ó, da isca aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer um looping, tá? Um looping. Para qualquer lado, tá gente? Não interessa para o lado que você vai fazer, tá? Você vai fazer um looping aqui, e novamente, para esse lado que você fez, você vai fazer novamente outro looping, ok? Então, novamente, você passou pelo olhar da isca ou do anzol, né? Você afasta um pouquinho, dá um looping para qualquer um dos lados, tá? O segundo looping é a mesma coisa, ok? Então não pode falhar. O que você faz? Introduz o segundo looping dentro do primeiro olho. Introduziu? Maravilha! Pega a ponta, né, inicial, introduz dentro do segundo looping aqui, ó. Volta-se para a isca. Voltou para a isca? Puxa com a sua mão, que está segurando toda a linha, tudo. Vai acertando já o tamanho que você quer que fique, tipo esse nó rapala. Ó, ajeita, acocha e acabou. Tá feito, ó. Ó, fica essa sobra e isso aqui. Se você quiser soltar, ó, e não solta, ok? Não adianta que você vai trabalhar normal, tem a folga aqui, ó, como se fosse um nó rapala. Ele não vai dar problema nenhum. Ah, eu quero trocar de isca? Beleza. Vem aqui, ó. Solta aqui, ó. Ó. É só empurrar de volta, ó. Ó, ó. Pronto. Pode puxar aqui, ó. Desfez tudo e você pode fazer novamente com outra isca. Aqui. Vamos fazer aqui de novo na câmera maior, tá? Tá aqui o seu anzol, tá? Ou sua isca, no caso. Tem esse olhãozinho aqui, né? Você passa. Segura. Pega um looping, o primeiro looping, ok? Novamente, você faz o segundo looping, do mesmo tamanho. Introduz dentro do primeiro, tá? Com a ponta que você deixou sobrando, você passa dentro desse looping, o segundo looping, ok? Volta pra isca e segura. Segurou? Puxou. Deixa do tamanho que você quer, olha. Pode ver, ó. Vou fazer força aqui, ó. Ó. Não solta, galera. Não adianta que não vai soltar, tá? E porque eu falei que você não vai precisar cortar. Simplesmente você pega aqui, ó. Ó. Você vai trocar de isca. Volta o nó com facilidade. Porque o fluorocarbono, por ser duro, é muito fácil de voltar. Então, você pega e volta ele aqui, ó. Com calma, ó. Ah, eu vou trocar meu nó. Beleza. Ó. Desfiz de novo. É só pegar pela ponta e voltar ao normal, tá? Muito fácil. Muito simples, ó. Pode ver que eu até abri o gancho com a força que eu fiz. Então, quer ver novamente? Volta o vídeo novamente aí que você vai ver como é que você faz, tá? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, galera. Eu te convido a se inscrever, tá? No final do vídeo tá aparecendo um balãozinho lá com o ícone do canal aqui com os dois peixinhos vermelhos. Clica lá e você se inscreve, ok? E mais três vídeos na sequência pra você assistir. Galera, forte abraço aí. Compartilhe. Deixe aquele like legal. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho